Você está querendo se dedicar aos estudos ou até mesmo ficar um pouco offline porque você está no trabalho e não sabe como fazer isso? Fique então comigo até o final desse vídeo para você ver como é que você pode ficar offline no seu WhatsApp e não ser perturbado. Olá pessoal, tudo bom com você? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito nele, clica logo nesse botão de se inscrever para você não perder nenhuma dica sacada e tutorial, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. Bom, para isso primeiramente você vai lá na Play Store, atualiza o seu WhatsApp, depois disso você vem, clica aqui no seu WhatsApp e vem na aba de configurações, lá em cima nos três pontinhos, em configurações. Chegando aqui você vem na aba de armazenamento e dados e aí você vem aqui na opção de servidor proxy. Chegando aqui você vem e clica em definir um servidor proxy e aí você vai colocar essa sequência aqui numérica, 1.1.1.1. Depois disso você vem e clica aqui na opção de confirmar e aí você volta lá em cima na aba de voltar e depois você vê, ele já está aqui ativado. No seu caso se ele estiver desativado, você vem e ativa ele e pronto. Agora vamos voltar lá no WhatsApp e aí você escolhe um amigo que você quer enviar a mensagem e envia o que você quer enviar para ele e bota na opção de enviar. E você pode reparar aqui, eu estou no Wi-Fi, aqui como você pode ver, estou conectado, porém olha aqui como é que fica a mensagem para aquela pessoa que você acabou de enviar. Fica offline, né? E se você também for querer receber, a pessoa não vai conseguir te enviar. E aí para você refazer todo esse processo, você vai lá novamente em configurações, na opção de armazenamento de dados, em servidor proxy e desativa ele. E aí, nessa forma, quando você for enviar para o seu amigo, você pode reparar que a mensagem chegou para ele. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo. E aí